E é isso aí, deixa eu parar o hip hop aqui de rolar Vamos colocar na tela do jogo E espero que vocês gostem do Darwin Project Deixa eu dar play, a gente vai começar jogando solo Não acho que estou sem solo O jogo está em beta, então a gente não deve jogar Deixa eu jogar um pouquinho, umas 3, 4 partidinhas aí Eu creio que é o suficiente pra hoje Eu sei que a princesa vai olhar e falar Nossa, quanta informação, o personagem pulando, correndo, que loucura Aquilo ali é o diretor, aquilo ali é um player Ele está controlando a partida, aquele robôzão ali Entendi, entendi Então a gente começa aqui tendo que craftar Então isso aqui, por exemplo, as árvores a gente consegue pegar Ali embaixo de mim vocês devem estar vendo o mapa, certo? Sim Então vamos embora Eu sou o favorito da torcida, o maior parido Estou com 7 votos, é nóis, vamos embora Então beleza E ó, isso aqui dá coro Por que a gente está pegando essas paradinhas? Porque a gente pode melhorar o nosso personagem Como? Nessa rodinha aqui, por exemplo, eu vou fazer agora uma capa Que me ajuda a resistir ao frio, né? E também me deixa mais rápido Ai, ai Tô sem flecha, fodeu Ah, fodeu, mano Já vou morrer, sério? Já vou morrer, clã, não vai dar pra jogar isso aqui não Tomei aquela surra e nem comecei no jogo Só tenho imbecil Ai, que merda, mano Já começamos mal já Queria explicar, eu queria mostrar Eu queria fazer uns bagulhos, eu tava lendo o chat Primeira coisa que eu vou fazer é você pegar essas arvorezinhas aqui agora e craftar as flechas, né? Porque eu começo sem flechas, isso é muito ruim Por causa da minha flecha de fogo Porém, são flechas de fogo, então na hora que eu crafto elas são flechas bem fortes Eu de novo tô como favorito, 28 votos Porque tem alguma interação Eu não estou em live não Eu não estou em live Então, vocês viram que tem um diretor, tem um robô que fica voando pelo mapa Que ele é o diretor, ele controla a partida É resumidamente isso, né? Então ele fecha as áreas, ele provoca as tretas pra gente Eu nunca fui diretor, eu não sei como é que faz pra ser diretor Não sei se é sorteado, como é que é Deixa eu pegar isso aqui Beleza, no momento eu tenho 5 flechas Já tá um número interessante Agora eu preciso correr atrás de madeira E aí eu preciso fazer minha capa lá Durante o jogo, caem uns eletrônicos também Que são o jeito que a gente faz os itens mais fortes do jogo, tá ligado? Só que... Ah, é sério, mano, é? Nossa, deu um redshotaço Caralho, tô só apanhando, hein, velho Pô, joguei uma partida ontem, joguei mó bem agora Tá uma porra Vamos já começar aqui com duas flechinhas Achei um baú, esse baú aqui provavelmente não é fake E ele veio com armadilha de urso Não, não, sou famoso, amiguito Não, não, sou lá em Argentina Se for boludo mesmo, vou ter que zoar você nesse jogo, velho Se for boludo mesmo Aqui é o mapa, ó Então do meu lado aqui já tem um maluco me perseguindo Tem uma na minha direita e uma na minha esquerda Vamos pegar esse pavão aqui que tá na minha esquerda O foda é que eu estou com poucas flechas pra comprar essa treta Então eu vou ter que tentar pegar esse galhozinho aqui Qual que é a pegada do jogo também? Ele não é um jogo pra você ficar andando, aparecendo e tal, tá ligado? O segredo dele é você jogar na surdina É você ser suave no bagulho Eu vi que tinha um cara por aqui, velho Tem umas esquil... É o seguinte, o Doni falou pra caçar você, tá? Ele pegou o first kill e você vai ser o caçado na partida, valeu? Porra, qual é que é? Qual é que é essa de ser caçado? Eu tô começando o jogo, me ensina aí É o seguinte, eu como diretor eu faço uma brincadeira O cara que pega o first blood Ele pode escolher o cara que vai ser caçado Você vai ficar marcado no mapa pra todo mundo Se você sobreviver a essa caçada Você pode escolher um buff que eu vou te dar Você pode ser vencível É... Beleza, beleza, mano Beleza, então eu vou ser caçado agora aí Que o maluco faz na live dele o esqueminha Todo mundo vê você Todo mundo vai atrás de você Tá fudido Só vamos, filhão! Se você sobreviver a dois minutos, você está no buff Falou! Falou! Aí, patifão Tá fudido, irmão Tá fudido, patifão Vou fudido Ah, vou morrer já Primeiro imbecil Na primeira luta, velho Não é possível isso Eita! Tá foda, velho Beleza, agora eu não vou focar nem em fazer flecha Porque eu tenho cinco Então a primeira treta provavelmente eu não apanho E somos mais uma vez o favorito da torcida com 66 votos Eu não sei onde é que está essa interação Eu sei que aí no menu, quem está assistindo a live na Twitch Tem um menuzinho pra votar e interagir comigo aqui no jogo Mas eu honestamente não sei como funciona Daqui a pouco a gente vira God no bagulho Toma esse bocaço Essa flecha aqui eu acerto Não é de fogo que dava dano, eu não acerto uma Por que os caras estão nessa base das árvores aqui? Pior que ele sumiu, velho Ah, bom, isso aqui é interessante Isso aqui é interessante Porque isso aqui é uma pista Quando eu pego a pista, eu identifico o cara Ih, ele está me dando track também Boa, garoto! He's dead, bitch! Vamos pegar os negócios dele Eu consegui um eletrônico Isso foi interessante Beleza Finalmente, clã! Finalmente, cara! Então vocês viram que também as coisas que você mexe Você deixa pistas, né? Então quando o cara te dá tracking Ele te foge bastante, velho E aí agora eu tenho alguns outros itens Por exemplo, esse aqui é legal Eu acho que eu vou fazer o radar Eu não testei ele ainda O diretor drop esses eletrônicos, né? Que monta essas coisas Então eu montei o radar O radar o que que é? Eu por um tempo vou ver a galera Que está próxima de mim Mas é um pouco tempo, então Caprichar no bagulho aí Vamos tentar construir uma capa um pouquinho melhor? Tá Agora o diretor fechou a primeira área Vocês estão vendo que no mapa aqui embaixo da facecam O mapa está fechando O mapa é dividido em 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrantes Ele está fechando do meio Então a gente vai ter que se mexer pelas bordas E ele vai fechando vários pontos Para forçar o encontro da galera, certo? Ah, outra coisa que tem que se preocupar é o frio Ao redor do radar aqui também tem a barrinha de frio E essa barrinha pode ser um pepino Por quê? Porque se eu morrer de frio eu estou lascado Acho que talvez inclusive eu faça uma fogueira agora Porque se eu fizer agora Eu já consigo segurar até o fim do jogo com ela Vou fazer uma fogueirinha aqui rápida Aí você fica ao redor da fogueira Você esquenta com ela, certo? Então eu estou recuperando meu frio aí Beleza, estamos nice Vamos embora, clã Ali tem um bagulho Opa Nossa, toma essa, moleque Radar Matei? Matei Mais um morto, vamos embora Me curei Vamos lutear esse maluco Ai, fuck Aqui está ficando nuclear Vai cair Eu estava em uma área que vai ser destruída Como vocês viram, né? Vai ser nuclear É nesse quadrante que vai rolar a treta final provavelmente Eu acho que o meu radar voltou, velho Ah, ferrou, velho Dei um headshot nele, vamos embora Ah, ferrou, velho Ah, matei mais um, garoto Vamos embora Três kills já Ah, mano Vai desaparecer essa área E o Nuke está do meu lado Ué, para onde eu vou agora? Me cercou, velho Caraca, espera aí A gente tem que comprar essa treta final, velho Mano, ferrou, velho Para onde eu vou? Ah, o Nuke já caiu Ou não Como é que eu faço agora para encarar o Nuke ali? Eu não sei, velho Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu estou cercado Apesar de estar todo mundo nessa mesma área Será que eu consigo vir para cá? Consegui Pelo jeito eu consegui, né? Ah, manhante Sério? Sabe o que eu matei para cacete? Eu acho que sim Deu um headshot Deu um headshot Direito ali no quadrante Do lado Beleza Nele que eu vou Estou indo para a treta, mano Estou matando geral, velho Você está maluco? Se eu matar esse aqui Agora eu vou matar 50% do servidor Não vai ser fácil não Mas eu vou encarar essa briga aqui Ele está invisível Vocês viram? Fudeu Eu vou perder Ele está invisível, velho Não estou vendo o cara Não creio, velho O cara é invisível, mano Vamos focar em construir a minha capa E as minhas botas Porque o boost de velocidade Me ajuda durante o jogo Então Isso aqui é o foda Que agora vai Mano Vai todo mundo ver Que eu estou pegando um negócio Sabe? Quem estiver perto aqui Vai enxergar muito fácil Mas vai valer a pena Pegar um eletrônico Porque eu pego um eletrônico qualquer Vou pegar o invisível Vamos ver se eu consigo usar Essa parada Que nem os caras usaram Contra mim aquela hora ali A gente tenta ficar invisível E pentear os malucos Agora ele me preocupou Olha, vocês ouviram, né? O cara falando aí Que vocês podem botar Onde vocês querem que feche o bagulho Para de fugir Para de fugir Disgrama Para de fugir Caralho Eu estou sem flecha Eu estou sem flecha aqui Ah, matei Caralho, eu estou sem flecha Nem me liguei que minha flecha tinha acabado Vamos ver se esse maluco tem flecha aqui Tá, o show director me curou Beleza, ele fica em cima Vai fechar, vai fechar, vai fechar Não, 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 não Não, eu vou morrer, eu vou morrer Puta, não dá Vou morrer Eu vou morrer pro frio Não, diretor, socorro Ai, tá muito frio Ai, caraca Morreu Ah, mas não saiu Apareceu na tela E nós votou onde você estava Ah, seus fudidos Então foi vocês que me ferraram Foi, foi, foi Senhores, é o seguinte Quem cantar a melhor música aí Vai ser beneficiado logo no começo do jogo, hein? Todos cantando, vai Vai lá, querido Para não, tava bonito Ó, o leftzera já tá, já tá andando bem Ó, só o leftzera cantou Eu vou ajudar ele Ele vai ganhar esses jogos Vocês tão fodidos na minha mão Vou prejudicar todo mundo Vai lá, left Eu vou te ajudar aí, moleque Vamos ver aqui As pessoas tão jogando aqui O lendário tá ali farmando Onde temos algum conflito rolando Ó, o leftzera Falei pra turma, né? Vamos te ajudar aí, ó Já tem um cara na sua frente aí, hein? Fica ligeiro Na ponte, na ponte Na sua esquerda aí, ó Aí, ó O ratão Vai, vai, vai Não, 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 burro Na direita Aí tá atrás de você Ali, ali, ó Na esquerda, na esquerda Aí, aí, aí Falei O cara cantou Foda-se Olha o pau comendo O leftzera indo pra cima Do ratão Tá com o ratão mesmo? Vamos lá no ratão Vamos lá no ratão Alô, borrachudo Que boete Vai ser desvertecido No momento o ratão achou um baú O leftzera está pegando materiais É muito difícil, mano Esse diretor Vai tirando Ó, ali vai ter treta, hein? É agora que o Val vai comer Ratão Não viu o leftzera Leftzera de frente pra ratão Esse é o momento da briga Eu posso influenciar? Eu quero influenciar nessa briga Como é que influencia? Close zone, speed up Caralho, eu vou beneficiar muito o leftzera Se ele estiver morrendo, mané Cadê o leftzera? Pega ele, left Não deixa o cara fugir, mané Eu vou ter que ajudar o left Invencibilidade pro left Vai Tu tá imortal, mané Tu tá imortal Eu acho Eu não sei Eu não sei se deu certo É muito confuso Ah Tentei ajudar o maluco Se fudeu Vai lá, ratão Agora você é meu favorito, mané Tu é tão meu favorito que eu vou te ajudar, hein Curinha Curinha Ele gostou da curinha Cadê o meu poder? Boa, garoto Boa sorte aí Dois minutos sendo caçado É nóis Beleza Quer foder com o batalhão? Aí, Zé da mula Se tu matar o ratão Vou te dar um bônus, hein Quero só, vem Aí, ratão Quiz rápido Se você cantar uma música bem bonita Eu te deixo invencível, vai Uma música bem bonita? Uma música bem bonita Eu vou te deixar invencível Não importa Canta Vai morrer, fudido Canta Canta Tem três caras ao redor, mané Se fosse você, eu cantava Deixa eu ver se eu consigo agilhar Esse maluco que tá com a vida boa O que é aquele maluco ali? Olha o pau comendo, moleque Já meteu uma machadada em um Fechada, vai Deixa eu ver Eu tenho poderes aqui Eu tenho eletronic Puta, vamos jogar um eletronic? Onde eu posso jogar? Opa, alguém morreu Bom, o pau tá comendo aqui Eu vou continuar acompanhando essa Eita, porra Isso aí tomou, hein Ah, esse maluco me matou Ai, mané Tu me matou hoje, não é não? Foi eu, foi eu, mano Ah, olha aí Parece que o jogo virou Ó, o pau tá comendo aqui Num ratão Cadê o ratão? Vamos ajudar o ratão, nego Puta, porra Ratão, os caras estão atrás de você, velho Eu vou te dar mais um boost, hein Vai, ratão Se eu comprar uma treta aí Eu vou te deixar invencível Vai, vai, vai Falou que não precisa Então eu vou ajudar o outro Nossa, super low gravity Cadê? Acabou a gravidade Aplajando o maluco Joguei longe Ih, ratão morreu, mané Agora é o Hacks O João Vitor E o Zé da Mula O Zé da Mula Não matou ninguém O João Vitor Não matou ninguém O Hacks lendário Matou geral Então eu vou ajudar Esse maluco aqui agora O pau tá comendo aí Desses dois, mané Ou já acabou Não, o Zé da Mula Viu, o maluco não viu ele Vai ser uma só Ah, tá sem gravidade Essa área É a área que eu trollei Mano, é agora, velho O pau tem que comer Esse maluco, socorre, tio Não vou ajudar ele não, velho Esse João Vitor não dá, não O Hacks se matando Caçando os caras O maluco só se escondeu, velho Tá invencível, mano Ó, ainda bem que eu dei Invencível pro maluco, hein Não é possível Que o maluco Não é possível Que o cara vai ganhar Sem ter feito Ah, mas tu não vai Vai morrer de frio Mas nem fudendo, velho O cara escondeu o jogo inteiro, mano É muito injusto, velho Mas a vida não pode ser assim Ai, meu Deus Ah, merecido Merecidíssimo Mas só foi a experiência do diretor É legal Bem louco Puta, eu nasci no meio do mapa Meu amigo Vou dar um track no maluco Ali, ali, ali O Lose, Lose Que tava aqui no esquema comigo aqui Vambora, vamos pra ele Ah, boa Ele me deu speed jump Deu o primeiro Deu o segundo hit Ah, morto Caralho, o maluco me ajudou pra cacete Tem um bang net pra pegar ali Mas antes de pegar esse Esse electronics que o diretor mandou aí Eita, tem outro electronics aqui Em cima de mim Caralho, o diretor tá full ajuda Esse é o Mickey, garoto Melhor diretor Eita, tem um maluco aí em cima de mim Ai, tomei Ah, não Caralho, o maluco me deu um smoke bomb Ai, vira, vira, vira Vai fugir não, mané Toma essa Ah, filha da mãe Toma mais uma, garotão Mais uma aqui Ó o Hax, ó o Hax, tá aqui Hum, isso é um problema, hein, mano Esse maluco é um problema Não devia enfrentar ele, não Mas eu vou aproximar dele Porque ele já ganhou a última Então eu sei que esse maluco é foda Fudão Esse eu vou apanhar Ai Aí a gente me ajuda Aí a gente me ajuda Olha ele correndo, olha ele correndo Ah, perdi o maluco de novo, velho Você no track Você no top Você viu ele, né Olha ele lá Nossa, que bocasso que eu dei no maluco Cadê ele? Pergando, Vitor, você é foda Pô, mas foi legal Foi divertido Vocês gostaram do joguinho Querem mais O jogo tem que atualizar muito ainda, né Por exemplo, mano Imagina quando eu colocar duas Aí vai ser do caralho Vocês curtiram? Eu gostei Eu também Tchau Tchau Tchau